Fala galera, Alex Menezes, faixa feita da equipe, é Betinho, mestre do Inovatismo Estou aqui com o meu companheiro Ivan Santos Vamos aqui passar uma posiçãozinha que na minha opinião é a mais eficiente Uma das primeiras que a gente aprende quando se começa a treinar de rujiz Vou passar a posição de Baiana Estou frente a frente aqui com o meu adversário Repara que a perna do Ivan está com a base à frente, a minha está trocada Eu não posso estar com a mesma base com o meu adversário Então sempre que ele estiver com a base, eu estou com a base trocada Vou tirar a tensão dele em cima Já guiou, entrei Tirei meu adversário do chão As mãos que estão na coxa, mãozinha de conchinha Um pouco acima do joelho Cabeça para lá Perna para cá Entrei, agora situação real Boa 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 Boa